Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aí no canal Marildo Móvel de Demosição. E hoje estamos aí com mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês essa mesa que fiz aí, né? É uma mesa com madeira, com raiz, né? Raiz que eu achei no entulho. E aproveitei usando as madeiras de demosição de Jacarandá Paulista. E lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo os próximos vídeos, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então pessoal Eu utilizei esses 5 pedaços de madeira As madeiras que tem 4 cm de espessura E fiz essa canaleta de 1 cm de profundidade Vou pôr essa madeirinha entre uma e a outra Para fazer a colagem Inclusive vou usar essa cola aqui A Titebond 3 Inclusive está aí o link dela aí na descrição Do site dela E aqui eu estou usando a madeira de jacarandá Vai ficar aqui um diâmetro Depois que eu emendar aqui Vai ficar um diâmetro de 63 cm de diâmetro Nessa roda Por 4 cm de espessura aqui Ok? Então vamos lá E aqui eu estou usando a madeira de jacarandá E aqui eu estou usando a madeira de jacarandá E aqui eu estou usando a madeira de jacarandá Tchau, tchau. 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 Tchau.